Quem é o melhor jogador, quem é o melhor jogador? Você é o menino do Ibu, não é não? E aí meu irmão, quem é o melhor jogador? Hã? Quem é o melhor jogador aqui? Tudo e aqui é tudo ruim, não tem um bom não. Eita, moleque, você é da fé do rato. Quem é o melhor aqui, bicho? E aí, menino do Ibu? E aí, meu irmão, quem é o melhor aqui? É tudo ruim. É tudo ruim? Eu sou o melhor daqui. Ele é o melhor? É não. Ele tem quatro copinhas desse copinho. Quem é o melhor, tu? Tudo bom. Cadê o grito ragueiro? Sabe o que dá o grito ragueiro? Aê! Aê, sim! Aê! Eu até tento ficar em casa, gente, mas esse pessoal não deixa. Trouxe as crianças pra comer uma besteirinha, né? Um negócio pra não ficar em casa feriado. Fazendo alguma coisa aqui diferente. Uma coisa que eu nunca faço. Saio pra comer. Uma coisa diferente aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar, ok? Ok. O adolescente, ele vem de casaco. Por algum motivo, o adolescente, ele anda dessa forma. Deixa eu ver o bumerangue aí de vocês. Deixa eu ver. Casal feio. E eu que tenho que ficar sete dias sem passar maquiagem, sem passar nada, né? Nessa região daqui do rosto. Eu passei só o produto solar mesmo, porque eu fiz um procedimento na clínica pra remover essas manchinhas aqui, ó. Dá pra ver? Eu tenho umas manchinhas de acne mesmo no meu rosto. E aí eu vou fazer algumas sessões, né? Tem que ficar sete dias sem passar maquiagem, sem tomar sol, sem fazer quase nada assim no rosto. Mas tá de boa, né, gente? Ó. O glow da gata. O sonho da gata ficar sem usar maquiagem nenhuma o resto da vida. Só pra evento. Ó. Fica com a pele perfeita, meu sonho.